Amigo do Cabalha Rádio, você está ouvindo Fome do Novo. Aqui você ouve um pouco do melhor, do som alternativo que está sendo lançado agora. Mais outros dois singles nesse bloco. Vamos começar com os canadenses da banda Blast, que lançaram um excelente single, Centra. E por último, fechando esse bloco, os londrinos do TV Priest acabaram de lançar o primeiro álbum chamado Uppers e já estão chamando bastante atenção no Reino Unido, sendo comparados ao Idols, que no outono do ano passado, 2020, esteve em primeiro lugar nas paradas britânicas, só mesmo na Inglaterra e no Reino Unido em geral, para poder estar nas paradas, rock estar nas paradas. Muito maneiro isso. Então curto aí. Tchau. 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 Tchau.